Fala galera da Gameplay Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês uma luta de chefão No novo jogo Lies of Pi Que é o que? É o Bloodborne do Pinocchio Basicamente isso, tá? O jogo já foi anunciado há algum tempo E ele vai ser um jogo muito inspirado Como vocês podem ver aí já, pelas imagens que estão passando aí Muito inspirado no Bloodborne Eu diria que é até demais em alguns certos pontos Mas pode ver até o jeito que ele abre a porta É igual do Bloodborne Mas cara, tá bem legal Essa é uma gameplay, é um pedaço de uma gameplay de 31 minutos que tem Tá o link pra você ver ela completa aí, tá na descrição É, e cara, tá legal cara Tá muito, tá muito assim parecidaço com o Bloodborne Mas eu achei que tá bem legal porque uma coisa que é diferente São o estilo dos inimigos, né O Bloodborne já é mais monstro, é mais esse tipo de coisa assim Lobisomem e tal, esse tipo de coisa Mais uma coisa do Cthulhu e tal também E aqui no Lies of P, né, no jogo do Pinóquio aqui É mais esses mechas assim, né, mais robôs Só que é no estilo mais vitoriano assim, né Que é na época que ele se passa Que é um negócio meio steampunk assim, da vida É, e cara, tá bem legal Eu achei o design dos personagens bem legais Esse checão aí, ó É da hora, né, é diferente É um robozão meio policial ali, né Das ruas lá de Londres e tal É, e bem diferente, né cara Eu achei bem legal o visual E o gameplay tá bem da hora também Como vocês podem ver, né, cara Tá bem estilão os jogos do Souls, né Franquia Souls Mais estilão do Bloodborne mesmo, eu achei Mas ele também tá divertido, cara Que é o que interessa realmente num jogo assim Ele tem uma mecânica diferente Vocês viram ali, acabou de ver Ele defendeu com a espada, né Então não é bem um parry Ele não faz o parry Mas pode ver que a vida dele tem uma barrinha branca lá agora Que ele bateu e recuperou vida Igual aonde? Igual no Bloodborne No Bloodborne você não defende, né É uma vida que fica ali depois que você toma o dano Mas aqui não, você usa esse botão pra defender E você toma um pouco ali de dano branco ali Se você atacar o personagem de volta Em um tempo ali que aquela barrinha branca fica Você recupera aquela barrinha de vida É mais ou menos a mecânica do Bloodborne Então é isso, é um jogo que vai ser muito inspirado no Bloodborne Não tem nem comparação A única coisa que eu tenho que falar aqui como uma ressalva É que tudo bem que isso aí é uma demo É uma demo da Gamescom lá, né Aquele evento lá da Alemanha que tá tendo É um evento de games E assim É um evento, então talvez eles tenham diminuído um pouco a dificuldade Mas tá bem fácil Porque esse golpe aí que ele acabou de levar Esse agarrão Um agarrão desse você leva no Bloodborne ou no Dark Souls, cara É no mínimo 90% da sua vida que tira Esse aí não tirou nem 50%, tá ligado? Então, assim Talvez seja isso Talvez seja pra, né Teja escalado um pouco menor a dificuldade Por conta de ser uma gameplay lá da Gamescom, né Então eles querem que a galera jogue o jogo e não morra toda hora, né Mas Tomara que não seja tão fácil assim Igual tá aparecendo Tudo bem que o cara que tá jogando aí nessa gameplay É bem bom O cara joga bem pra caramba Mas Eu não sei Eu achei fácil demais Ainda mais esse que é um chefão, né Cara, era pra ser uma luta Bem complicada E pode ver que ele acabou com ele aí Com uma facilidade bem grande, né, mano Mas tá aí Essa é a gameplay Como eu falei, são 31 minutos de gameplay O link tá na descrição pra você ver ela completa, tá Esse aqui é só um pedacinho com o chefão E pra você ver que o jogo realmente é muito parecido com Bloodborne Mas é isso aí Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação Também não esquece aí de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal do JV Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também...